Olá lindezas, tudo bem? Estamos aqui hoje no sextou, né? Vamos transformar essa sexta-feira numa sexta-feira de alegria, que a gente possa conversar todo mundo juntos e eu tô muito feliz porque nós estamos no mês da mulher, né? E existem mulheres muito especiais na minha vida, tanto profissionais quanto pessoais. E essa mulher que vai entrar já já no meu Instagram, ela é uma profissional de primeira e... peraí que eu vou ver se ela tá aqui. Não, ainda não me chamou. E é uma pessoa muito querida, né? Que eu aprendi a amar, né? E que pertence à minha família e eu já vou mostrar pra vocês quem é ela. E eu aceno pra todo mundo, tá bom? Deixa eu ver aqui. Se ela me chamou, me chamou. Entra, Júlia! Oi, pá! Seja muito bem-vinda à nossa live de hoje, né? E eu quero te dizer que eu me sinto muito feliz porque você sabe que a quarentena tira a gente um pouco do ar, né? E eu não sabia que era a primeira live depois que você teve a Suzane, depois que você teve a Nenê. Tô me sentindo muito feliz e honrada, viu? Exatamente, Fá. Não, eu que agradeço o convite e agradeço também a compreensão, porque eu sei que tu teve que mudar a data aí, né? O horário, né? Tava fazendo todas as lives aí no mês, na segunda-feira, e aí tu sabe como é que a vida tá aqui corrida, né? A gente tá vivendo, eu, né? Até tu também, né? Em função da Suzane. Ela é a prioridade agora, então a gente teve que mudar, né? E como a mamãe já chegou, já falou, oi, filha! Deve tá morrendo de saudade de você, da Suzane. O Cláudio entrou, Cláudio, desligada. A Betta tá do Canadá, hein? Olha, que legal, Betta! Bem-vinda, viu? Que bacana! Ó, André! Legal, né? E eu queria muito dizer pra vocês que a Júlia Pereira, além de top model, ela é apresentadora e youtuber. Então, eu quero pedir pra todo mundo seguir a Júlia Pereira no YouTube, que é o mundo de... É mundo de Júlia, não é o mundo, tá? É mundo de Júlia, porque eu acho muito bacana, Júlia, o teu YouTube, porque você é generosa em dividir, além dos conteúdos, a tua experiência pessoal. E daí, eu queria te perguntar como é que surgiu essa história de YouTube, né? Porque você vem já lá de trás, né? Quando o YouTube não era febre. Aliás, eu tô com o YouTube também, viu, gente? É canal da Fá. Hoje não deu pra fazer a live concomitantemente com o Instagram, mas eu tô tentando, a gente vai chegar lá, né, Júlia? A Júlia deu um sofrimento aqui. Gente, a Fá tá se esforçando, mas daqui a pouco dá certo, né? Muita tecnologia, né, Fá? Mas eu acho que a culpa não foi minha, depois vou dar uma dúvida na plataforma. Tava tudo certinho, né? Mas daqui a pouco dá certo, Fá. É importante que o canal tá ótimo também, teu conteúdo tá maravilhoso. Então, pessoal, se inscrevam lá. Super aconselho. E agora, Fábão, falando do meu início, né? Eu comecei fazendo o canal Mundo de Júlia quando era ainda pela RedeTV, né? Alguns anos atrás. E aí, como eu morava fora do Brasil, tava viajando muito, então, e trabalhando muito como modelo, eu comecei mostrando bastidores de desfiles, ensaios fotográficos, né? Mostrando o mundo da moda, as viagens, pontos turísticos. E aí, quando eu entrei pra Peanuts, aí eu comecei a fazer o Mundo de Júlia mais aqui no Brasil. Ainda fiz algumas viagens também, mas aí eu engravidei da Suzane. E aí, a minha vida mudou, então, né? Eu não tava mais viajando, então, o conteúdo acabou mudando também. Então, eu foquei primeiro na gestação, né? Tudo que engloba, assim, esse universo maravilhoso. E agora, continuo com a maternidade, né? Que, mostrando o dia a dia pra Suzane, eu trago profissionais da saúde, tem obstetra, tem fisioterapeutas, tem muitos profissionais. E, assim, eu tenho um cuidado imenso em procurar profissionais que tragam informações de qualidade. Porque eu acho que isso é muito importante, porque hoje em dia, né? Todo mundo tem o acesso aí à internet e a gente acaba vendo conteúdos que, assim, sem embasamento, sabe? Então, isso é muito perigoso, porque as pessoas assistem ali e vão acreditar. Então, eu tenho todo esse cuidado, né? Eu acho que tá bem bacana. Até a Thalita ali, ó, a Thalita entrou. A Thalita fotografou o parto da Suzane. Oi, Thalita! Grande fotógrafa. E a Carlinha também, né? A manhã da Suzane, a tua irmã. Oi, Ana! Ainda tá dizendo que adoro os teus vídeos, né? E uma super companheira, a Carlinha, né? Sim, a Carla, nossa, a Carla ainda assistiu o parto. Tem esse vídeo lá no canal também, né? Como foi, desde entrar em trabalho de parto, as contrações que eu tava na tua casa, né, Fá? E aí, fomos pro hospital, tudo, e eu já tava com uma... Choradeira. Choradeira. Uma emoção imensa. Nossa, fico até arrepiada de lembrar. E aí, tá tudo lá no canal, né? Eu procuro mostrar tudo lá, e eu acho muito bacana essa troca de experiências. Tem várias mães que me escrevem lá, porque eu sou mãe de primeira viagem. Então, por mais que a gente pesquise, estude, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? Então, assim, é bem diferente. Claro que é muito importante estudar, né? Se informar, informação é poder. Mas é bem diferente, assim, no dia a dia. Então, eu gosto muito de ouvir o relato das mães, trocar experiências, escutar relatos, por exemplo, da Fá, né? Que tem três filhos maravilhosos. Então, tô aprendendo muito contigo, Fá, também. Com a minha mãe, com a Né, que ajudou bastante também no início. É muito boa essa troca. E tem uma coisa, Júlia, que daí eu tenho que devolver pra você, que eu tenho aprendido muito com você. Você sabe disso. Eu tenho dito, nossa, isso eu não sabia, Júlia. Que fantástico. Nossa, como mudou, né? Porque o meu filho caçula tem 30 anos. E 30 anos atrás, eu já achava que era esplêndida a situação de uma mãe, né? Em relação aos cuidados com o bebê. Já tinha recursos, mas hoje os recursos são muito mais avançados, muito melhores. Nossa, demais, né? E olha a nossa ajudante aqui, a Thaís, a Tata aqui. Tá ligada também. Oi, Tata. Tata, dizendo que você é uma mãe maravilhosa e que nós somos incríveis. É porque a mulherada aqui nessa casa, eu vou te contar, né? Tudo muito legal, viu, Tata? Você também é, né? É, Tata nota mil também. Agora, você teve uma situação peculiar, que no começo da gravidez, você teve Covid. Inclusive, gente, quem quiser perguntar coisas agora pra Júlia, é o momento, tá? Pra mim também, eu respondo, porque é um bate-papo. A gente não tá entrevistando ninguém, né? Sim, Fá. Nossa, que susto foi, hein? Eu peguei Covid em março do ano passado, então foi bem no início. A gente nem tava em quarentena ainda quando eu peguei. Eu descobri, só depois que eu já estava curada, eu tinha certeza que aquilo eram sintomas da gravidez, né? Eu imaginei a minha primeira gravidez. Eu tava cansada, tava até um pouco irritada, coisa que eu não sou, né? Sou super tranquila. Muito cansada, assim, dor no porco, e eu tinha certeza que fosse da gravidez. E aí, acabei fazendo alguns exames, porque como eu não sabia, né, que eu tava com Covid, eu pensei assim, não, eu não vou fazer esse exame, porque eu também não vou até o hospital e correr o risco de me contaminar. Então, eu tava tentando a domicílio, e aí tava todo mundo fazendo o teste e tal, e aí eu só fui conseguir mais ou menos um mês depois. E por que eu fui fazer o exame? Porque eu perdi o olfato e o paladar por um tempo. Como eu tinha tido uma rinite alérgica muito forte, eu achei que fosse em função disso. Eu tinha certeza que fosse. Até perguntei pro meu obstetra, será que eu posso tomar um antialérgico, né, porque eu tô com essa rinite? E aí, primeiro, ele falou, pode, tranquilo. E aí, depois de uma semana, ele me ligou, perguntando como é que eu tava, e que estavam saindo estudos, né, comprovando a ligação da perda de olfato e paladar com o Covid. Só que ele falou, não se preocupa, né, fica tranquila e tal, mas é melhor fazer o exame. Dá um jeito aí de fazer o exame. Acabei fazendo dois exames que deram negativo, né, por isso que é bom ficar atento aí a falso negativo de exame também. Inclusive, tem um vídeo novo que subiu essa semana lá no canal, com o meu otorrino, e ele explica toda essa questão aí dos exames, quando que é o dia certo pra fazer, qual o exame fazer. Porque hoje se sabe mais a respeito. Na época em que você teve a Covid, nada se sabia, né, Ju? Era tudo muito novo, muito novo. Nossa, tava todo mundo meio que perdido, assim, né. E assim, hoje eu penso que eu descobri depois que eu tava curada, né, porque eu fiz aí a sorologia e eu vi o IgG positivo. Mas, então, eu acabei não me preocupando muito. Hoje, se fosse isso hoje, eu ficaria muito mais preocupada, né. Apesar de hoje a gente ter mais recursos, né, eu acho que, eu não sei, como eu descobri depois, pra mim foi mais tranquilo. E no início eu ainda pensava assim, olha, agora, tipo, eu tô bem porque eu tô com IgG positivo, né, eu não vou mais pegar. E agora já mudou tudo de novo, tem variação do vírus. Então, assim, né, até eu quero passar pra todo mundo aí que a gente tem que se cuidar, né. É muito difícil ter complicação em grávidas, né, pelo que eu tenho escutado aí dos obstetras, mas a gente precisa se cuidar, não adianta. Porque ainda é uma coisa nova, né. E é uma bênção, porque... Uma bênção em que sentido? Que você teve a Covid e tava muito irritada e eu me lembro que você tava afastada do maridão, que ele tava em quarentena, porque tinha ido viajar. E eu queria que você viesse pra cá ficar comigo. E daí, lembra? Eu falei, olha, escapei de uma boa! Nossa, eu ia passar pra Fá, gente! Não, e eu passei pra minha família, né, sem saber. Foi quando eu anunciei a gravidez, todo mundo se abraçando, aquela emoção, tô grávida. E eu já com Covid, gente, horror, né? E depois de três dias, todo mundo com Covid. Todo mundo começou a se sentir mal, mas graças a Deus, não foi nada grave, né. Todo mundo com Deus, né. Foram sintomas leves, assim. Mas quase que eu te passei, Fá. Meu Deus! E a sua exame também, né, Júlia? E daí você me explicou uma vez a diferença entre ter Covid no começo da gravidez e no final da gravidez. Você não quer dizer pra gente? É, assim, o que, gente, não sou nenhuma experte, mas como eu falei lá no canal, né, eu conversei muito com os obstetras. E, é, realmente, ele falou assim, que podem ocorrer mais complicações quando é no final da gestação. O que que acontece? Acontece, muitas vezes, um parto prematuro, né. Inclusive, a esposa do Alok também, ela teve, do segundo filho, ela teve Covid, ela teve uma hemorragia, então ela teve que fazer um parto muito antes, né, o bebê nasceu prematura, ela foi internada, o dela foi um caso mais grave, que é mais raro, mas pode acontecer. Então, assim, como eu tava no início, né, a minha foi mais tranquila, mas, de qualquer forma, eu fiz um pré-natal bem completo. Eu fiz tudo que é exame, porque eu tava, depois que eu descobri, eu fiquei muito preocupada, né, será que vai passar pro bebê, passa anticorpos, ou vai passar a doença, será que ela não vai ter o fato também, porque eu fiquei mais de seis meses sem sentir cheiros, né, foi muito tempo. E ainda não tinha nem, né, não tinha tratamento pra isso também. Eu fui em vários médicos, e vários me falaram, o seu olfato não vai voltar, porque já faz muito tempo que você, que você tá sem o olfato, e você não tratou desde o início. Mas eu tinha uma coisa, assim, dentro de mim, tipo, não, eu não vou ficar sem o olfato, sabe? Eu tinha a esperança, e aí fui em outros médicos, até que eu encontrei um que era bem positivo, assim, e ele falou, não tem como alguém afirmar que não vai voltar, porque é uma coisa muito nova, sabe? Pode ser que volte daqui um ano. Então, assim, eu tenho também a experiência da minha irmã, que ela, só que o dela foi um trauma na cabeça, ela bateu a cabeça, ela ficou seis anos sem sentir cheiros, e depois voltou. Então, eu tinha muito essa esperança, e aí comecei a fazer os tratamentos, que é um vídeo que tem lá no canal também, né, que eu compartilhei lá, o que que deu certo pra mim, né? Eu até falei lá, gente, o que eu mais quero é sentir o cheiro da Suzane, eu tinha, a minha, assim, a maior preocupação era essa, sabe? Sentir o cheirinho dela, e graças a Deus, né, pá, fico cheirando ela o dia inteiro agora. Então, a Carlinha perguntou uma coisa, e eu também vou perguntar aqui pras pessoas saberem, o que, quais odores voltaram, se você sente tudo, o que que você sente, né, nos odores mesmo? Tá, assim, o paladar voltou 100%. Teve um período que eu não sentia, eu gosto de nada, e até as pessoas falam, ah, aí você emagrece, mas, gente, não é bem assim, eu vejo relatos de pessoas, por exemplo, que não sentem o sabor, aí colocam um monte de sal, um monte de açúcar, pra ver se vem um gosto, sabe? E comigo, assim, eu comi uma coisa, daí eu, assim, poxa, não, mas não é isso que eu queria comer, aí eu ia comer outra coisa, não, mas não é isso. Aí tu fica comendo, comendo, e nada te satisfaz, porque tu não sente o gosto. Mas agora já voltou 100% o meu paladar, e o olfato tá, vai, 95%, 90%, 95%. Eu passei por algumas fases, tem que, eu até explico lá, que tem a anosmia, a parosmia, tipo, a anosmia, é quando você perde total, né? Você não sente mais nada. A anosmia. A parosmia é uma distorção do olfato, porque, de repente, eu comecei a sentir cheiros, mas eram cheiros distorcidos, tipo, tudo tinha cheiro de queimado, um cheiro meio de podre, assim, passei por esse período, e aí... E o chiclete? Conta do chiclete. Ah, é, o chiclete, é verdade, chiclete é a única coisa que... Mas sabe, eu comi uma bala hoje, Fai, tava bem melhor. Opa! Eu comi uma bala de um curte, tava muito boa, então tá, tá indo bem. Que foi a última coisa a voltar, né, do paladar, chiclete e bala, que tinha um gosto, assim, parecia que eu sentia, assim, a química, sabe, do chiclete? Bem estranho, e... Mas assim, eu acho que o pior ainda é o paladar do que o cheiro, né, pra comida, porque, gente, não tem coisa melhor que comer, né? Quer dizer, tem, mas comer é muito bom, então eu não senti o gosto, foi muito ruim, e aí o cheiro, daí eu passei por esse período da distorção, sei lá, tava cozinhando alguma coisa, tipo, eu lembro uma vez que eu tava na TV gravando, e aí eu tava no corredor andando, e eu falei pro Johnny, Johnny, você tá sentindo um cheiro, assim, de peixe meio podre, daí ele, não, eu tô sentindo um cheiro de café, acabaram de fazer o cafezinho lá, pra mim tava um cheiro horrível, assim, de cheiro de podre, e eu vejo que muita gente passa por isso também, e gente, uma boa notícia, isso é um ótimo sinal, é um ótimo sinal, porque é sinal que tá voltando, o nervo tá reagindo, né, então é, não desistam, né, eu lembro que eu fiquei muito preocupada, quando aconteceu isso comigo, eu falei, pronto, agora eu vou sentir tudo que é cheiro errado, né, e aí o meu outro rio falou, não, isso é um ótimo sinal, né, e realmente, depois disso, eu comecei a fazer o treinamento olfativo, né, colocá-lo nos potinhos, vários cheiros diferentes, e treinando, no início eu não sentia nada, depois eu comecei a sentir distorcido, e eu decorei, eu decorei, tipo, o novo cheiro do café, o novo cheiro da pasta de dente, eu já sabia, né, era diferente, mas eu já tinha decorado, e aí, depois, de repente, um dia eu comecei a sentir, era o cheiro real, então isso realmente funciona, assim, e aí hoje, tem poucas coisas, por exemplo, o cheiro de churrasco, que tá um pouco alterado, mas eu já sei que é churrasco, porque eu decorei, cheiro de, tipo, pneu, borracha de carro, assim, é um pouco, tá um pouquinho diferente também, e alguns cosméticos, Ainda bem que o meu perfume favorito é o cinto. É bom, mas você decorou, Ju, e aí, decorar o cheiro, significa que você sente o prazer de sentir o cheiro novamente? Sim, Por exemplo, eu decorei o cheiro do café. Sim. Como vem isso pra você? É, até, assim, o que os médicos indicam, quando vai fazer o treinamento olfativo, pra concentrar bastante, tipo, no cheiro, tipo, esse é o café, memorizar, é o café, é o café, porque é muito ligado, assim, né, o nervo, a memória, com essa questão do olfato. Então, assim, como pra mim o cheiro é bom, eu sinto prazer. Eu sei que tem muita gente, naquele vídeo lá, tem, acho que, mil oitocentos comentários, então, tem muita gente passando por isso, eu sei que é bem difícil, mas eu sei que tem pessoas ali que estão, por exemplo, sentindo só cheiro ruim, né, às vezes eles estão lá no início, e aí, tu não sente prazer, imagina, tudo tem cheiro ruim, mas esse cheiro novo, do churrasco, por exemplo, eu sinto prazer em sentir, né, que eu... Porque tem uma memória interior. Sim. Né? É. Interessante tudo isso, né? Eu cuido uma coisa que eu preciso falar muito sinceramente, agora eu compreendo porque que na quarentena você gostava da minha comida e dos cheiros da minha comida. Mentira, Fá. Não é por isso. Essa menina é uma graça, ele é tudo que a gente faz, tudo. Não, não, é porque é muito talento. Gente, vou falar pra vocês, a Fá se mostrou uma cozinheira de mão cheia, ela falava antes da quarentena, não, eu não sei cozinhar, não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. É verdade. Aí começou na quarentena, Fá vai lá na cozinha, faz um bolinho, faz um estrogonofe, né, faz um risoto. Gente, olha, a gente passou bem nessa quarentena. E eu já tava sentindo o gosto. Eita! Vamos falar um pouquinho da carreira de top moda? Vamos lá, obrigada pelo top moda. Você começou aos oito anos, eu lembro que você contou numa entrevista pra mim, né, e tem muitas meninas que elas crescem, né, como top model, e elas sofrem bullying, porque elas são diferentes, elas são altas, são magras, né, e as pessoas começam a agredir com palavras, às vezes até nem com palavras. e eu queria saber com você como é que foi isso. Assim, eu comecei muito novinha, né, com oito anos de idade, por eu ser trigêmea, eu acho que também chamou atenção lá dos Scalters, e aí a Carla e a Caciana também faziam alguns trabalhos comigo, quando a mãe podia levar a gente a Porto Alegre, né, que era em outra cidade. vocês três faziam o trabalho? Nós três fazíamos, Olha que bacana! E fotos, né, comerciais de TV, fiz um comercial até que ficou bem famoso, porque... Posso só dar um tempinho? A Júlia é gêmea da Carlinha e do Caccio. Isso. Então pronto. Nós somos fraternos, né, por isso somos diferentes, né, a fisionomia. São três gêmeas. Isso, e temos mais uma irmã, Letícia, né, por parte de pai, a Tita. Bom, mas daí a gente começou com oito anos, a gente fazia alguns trabalhos, e aí com 15 anos eu participei de um concurso lá no Rio Grande do Sul, onde eu fui selecionada, fui convidada para morar em São Paulo, e aí aqui eu não ganhei o concurso, mas fui convidada para ficar um ano, como todas as finalistas, e aí foi super bem, assim, né, eu comecei a trabalhar bastante, e aí depois disso eu comecei, depois de mais ou menos um ano, assim, eu comecei a viajar para fora do Brasil. Mas, assim, no início, o que eu percebi de bullying, não quanto a ser muito magra e alta, tinha muita inveja, assim, infelizmente, né, eu, a gente passou por bons perrengues aí quando criança, porque tinha muita inveja, assim, eu tinha até, eu nem queria falar o que eu tinha feito de trabalho, tinha vergonha, sabe, tipo, ai, não vou falar, eu sempre gostei de estar ali no set, de trabalhar, de criar um personagem, mas aí nesse período eu ficava meio assim, não, não vou nem falar para ninguém, né, para não sofrer o bullying, mas graças a Deus tudo passou, né, aí a gente até, depois estudou em outra escola, aí fizemos amizades maravilhosas, mas essa questão, assim, do físico, eu era bem magrela, alta, eu lembro que, tipo, na escola tinha que dar a mão para os meninos, assim, né, tipo, isso bem novinha, assim, eu era sempre a mais alta, e aí era por altura, e eu não gostava, porque eu tinha que ser a última sempre, da fila, porque eu era a mais alta, eu, ai, que saco, né, a última sendo as primeiras, né, enfim, e aí, mas tudo bem, né, faz parte, gente, isso aí, né, assim, não foi uma coisa, assim, que ficou traumática, nada demais, coisa normal, e, é, e aí, daí comecei, né, minha vida, assim, aí morei em vários países, né, acho que, assim, é uma das, pra mim, uma das maiores vantagens da vida de modelo, é de poder viajar, claro que agora tudo mudou, né, tá todo mundo, né, cada um tá no seu país e tal, né, infelizmente, ninguém pode viajar, mas eu conheci muitos, lugares, assim, através da profissão de modelo, claro que eu tava ali pra trabalhar, né, então, assim, às vezes acordava quatro, quatro e meia da manhã pra fazer maquiagem, cabelo, era aquela correria, desfiles também, nossa, tipo, teve época, época de Fashion Week, assim, eu, acabava o Fashion Week, eu queria ficar uma semana dormindo, assim, de tão cansada, de tanta, sai de um desfile, vai pro outro, acorda de manhã, tem foto, aí tem prova de roupa, né, não é só o glamour, todo mundo acha que é só o glamour, né, eu conheço várias meninas que desistiram, assim, porque tem que se dedicar, como qualquer outra profissão, né, tem que cuidar do corpo, hoje em dia, assim, eu acho que os padrões de beleza estão mudando, graças a Deus, né, eu acho que, porque mexe com o psicológico das meninas, porque as modelos, elas começam muito cedo, pela questão da pele, do cabelo, né, tua novinha ali, ali, tá na adolescência, tudo, né, colágio, tá tudo, tá tudo bem, e esses eram os padrões de beleza, só que, imagina, você chega lá e você é julgado pela aparência, tá com uma espinha no rosto, o buca já ia chegar lá e falar, não, você não tá bonita, essa espinha no rosto, você engordou um quilo, você tá com um centímetro a mais de quadril, então, tinha muita exigência, então, assim, era bem complicado, eu vi várias meninas sofrendo demais, eu sofri bastante também, porque eu nunca tive, assim, tendência a engordar, mas esse padrão de beleza, em alguns países, era, assim, quase anoréxico, era, tu tinha que ser muito magra, e eu sempre gostei de fazer desfiles, e pra fazer desfiles lá, tu tinha que ser muito magra, bem alta, né, tipo, 1,79, 80 de altura, eu tenho 1,76, mas eu andava com salto, desse tamanho, assim, pra enganar todo mundo, pra enganar, todo mundo achava que eu tinha 80, mais ou menos, e aí, eu me dediquei muito, né, eu vi o que funcionava melhor pro meu corpo, o tipo de exercício físico, o tipo de alimentação, e aí, eu sequei, assim, e aí, consegui fazer New York, Fashion Week, Nova York, Milão, Paris, fiz Londres também, então, assim, foi um período que, foi, assim, você faz, ó, até a maquete, você faz o Miami Swim Week, isso, isso, Miami, daí, já é mais comercial, né, que é a moda praia, que é a minha paixão, né, eu amo, amo Miami, amo participar dos desfiles lá, e eu lembro que quando eu engravidei, eu ainda fiquei pensando assim, ó, esse ano, tipo, eu não vou poder participar, né, porque eu não sei como é que vai estar a minha barriga, não sei se vão me querer grávida ou não, e aí entrou a pandemia, bem na, aí foi cancelado. Ficou uma grávida linda, né, você engotou de barriguinha, e a, nossa, uma grávida modelo mesmo, né, eu até queria desfilar a grávida, sim, só que aí entrou a pandemia, quem sabe no próximo, filho, eu não faço um desfile aí grávida. Ou, já pensou que linda, mas você sabe, Júlia, que a gente estava conversando ontem, a respeito dessa história de ser modelo, né, de como as pessoas têm a ideia, a falsa ideia, de que modelo trabalha pouco, só vive no glamour, viajando, e nada disso, né, e que daí, quando eu desfilei a primeira vez, num desfile beneficente, eu senti na pele, o que era ser modelo, primeiro, a gente é um produto, então, com aquelas roupas lá, você tem que correr para trocar de roupa, né, trocar de acessório, tem uma inveja, gente, em desfile beneficente, eu participei de vários, que as mulheres vinham me perguntar, por que eu tinha sido escolhida, para usar aquele tipo de roupa, aí eu falava, gente, eu não falei nada, escolheram para mim, porque talvez fique bem em mim, e não em você, né, na hora, óbvio, gente, num desfile beneficente, tu sentiu essa inveja, olha só, então, e deve ter muito isso, Diego, porque você estava falando dessas meninas, e a menina cresce tendo que ter uma vaidade, primeiro, porque é produto de trabalho, então, ela tem que ser bonita, ela tem que tratar do corpo, né, e segundo, porque ela acredita mesmo, que se ela não é bem trabalhada, que ela é só isso, né, e tem o problema do trabalho, problema não, né, você gosta, a Júlia morre de comer, porque quando ela vai fazer foto minha, a gente brincando, você fala, já deu, Ju. Eu falo, a gente nem começou ainda, agora eu estou testando a luz aqui, a panancha está bom, eu estou divertindo, então, a paciência que tem que ter, né, o conhecimento, porque você tem que ter um conhecimento também, até para poder optar no teu trabalho, né, de luz, né, de cores. não, eu acho assim, como em qualquer profissão, né, quanto mais a gente tiver conhecimento, por exemplo, os profissionais, no início, eu não sabia quem era em Steven Maisel, eu não sabia quem, tipo, os fotógrafos, top, se eu fosse trabalhar com ele, eu ia, tipo, tudo bem, eu trato todo mundo igual, sabe, mas, poxa, imagina o prestígio, imagina a alegria de trabalhar com o top dos fotógrafos, sabe, então eu lembro que quando eu cheguei, acho que foi em Milão, e aí o Booker falou assim, olha, para mim, outras meninas que estavam morando na casa, vocês precisam aprender, vocês precisam saber os fotógrafos, os stylist, as marcas, cada um quer um estilo, às vezes a modelo precisa se vestir de um tipo, com um tipo de roupa, né, um estilo para determinado cliente, então assim, tu vai aprendendo, sabe, aprende a fotografar, aprende os melhores ângulos, aprende, você tem que vender aquela roupa, né, você tem que colocar aquele vestido, e as pessoas têm que olhar e querer comprar aquele vestido, né, então assim, tu aprende, né, muita prática, estudando, vendo as melhores revistas, né, as mais conceituadas, assim, e claro que existe inveja, assim, mas eu fiz amizades incríveis, assim, também, sabe, tipo, no mundo da moda, tenho amigas modelos, infelizmente, cada uma mora num canto, né, esse é o problema, porque eu lembro, eu ficava assim, mais ou menos quatro meses em cada lugar, aí você tá ali, começa, né, conhecer o pessoal e tal, começa a sair todo mundo junto, de repente, tem que ir para outro país, e aí, né, graças a Deus, tem rede social, tem a tecnologia, mas quando eu comecei a viajar, não tinha nada disso, era, mal e mal, tinha o Skype, né, eu tinha que ir numa lan house, e tal, então, tu acaba perdendo um pouco o contato, assim, mas inveja, existe bastante, e infelizmente, Fá, eu vejo mais aqui no Brasil do que fora, sabia? Tipo, das meninas, eu acho que até é uma coisa, assim, que nem a gente tá no mês das mulheres, né, tu tá fazendo essas lives incríveis, com mulheres inspiradoras, e, assim, eu, é uma pena, assim, que eu vejo no Brasil, que as meninas têm muita inveja uma da outra, tipo, por exemplo, em Miami, as meninas curtem, tipo, meu Deus, você tá maravilhosa com essa roupa, sabe, antes de entrar no desfile ali, tipo, uma elogia a outra, é uma coisa bacana, sabe, tipo, que nem tu falou, poxa, se eu tô com essa roupa, é porque escolheram essa roupa pra mim, às vezes, essa roupa não vai ficar boa na outra menina, o stylist tá ali pra isso, ele vai avaliar o teu estilo, o que combina mais contigo, e, claro, todo mundo quer, né, abrir o desfile e tal, mas, gente, eu acho que, assim, você faz o seu trabalho direitinho, tem que, claro, né, correr atrás, tudo, tem que ser pontual, tem que ser profissional, e o que é teu tá guardado, sabe, não querer passar a perna na outra, isso aí, não dá certo, não. Júlia Pereira, quem é a tua referência como modelo? Eu tenho algumas, eu tenho a Natasha Polli, que é uma russa, tenho, ela é loira, assim, aquela beleza bem europeia, né, eu lembro quando eu vi ela pela primeira vez em Milão, eu quase desmaiei, eu quase... Ai, que legal! Ela, ela já era top model, assim, e ela tava fazendo a prova de roupa, ela já tava confirmada pro desfile, e eu tava fazendo o casting, né, e aí eu nem peguei esse desfile, nem me chamaram, mas só de eu ter visto ela lá, eu já falei, meu tio. Sim, a Natasha, tem a Beharie Prinslow, que é uma modelo sul-africana, ela é casada com o vocalista do Meryl Five, o Adam Levine, e ela é muito, assim, o estilo dela é muito legal, ela é muito descolada, assim, sabe, tipo, como é que eu vou dizer, é um, é que falam, o effortless chic, por exemplo, ela coloca qualquer roupa, tipo, uma estampa colorida, com uma xadrez, e fica muito legal nela, porque ela é assim, ela é descolada, sabe, e ela fotografa muito bem. Também admiro muito a Gisele, né, a Gisele pela trajetória dela, por ter aberto as portas pras brasileiras, e por ter mudado padrões de beleza, porque antes dela, quem era, assim, a top model do momento, era a Kate Moss, e a Kate Moss, ela, gente, ela é maravilhosa, meu Deus, ela fotografa muito, assim, tanto que se tu vê ela na rua, tu não dá nada, tu fala, nossa, ela é modelo, sabe, não é bonita, assim, mas ela sabe fotografar muito, mas, a mãe falou, a Carla falou, sim, com a Gisele, já desfilei também, a Berrari Prinslow, já vi, tava em Miami, lá com ela, já fiz trabalho também, então, né, a mãe falou ali, é, mas, assim, é, sim, foi no da Colt, do desfile, a Gisele desfilou, inclusive, atrás de mim, só que até uma coisa que eu percebi nesse desfile, que, tipo, tava todo mundo com, é, um sapato baixinho, a Gisele tava com saltinho, então, ela pediu, né, ela ali, mas ela pode, né, mas, assim, eu acho bacana que ela abriu as portas e ela mudou o padrão de beleza, porque, como eu tava falando da Kate Moss, a Kate Moss tinha um estilo, assim, muito, muito andrógino, mas era muito das drogas, sabe, aquela coisa bem rock'n'roll pesada, e isso, assim, é, fez muitas meninas começarem a fumar, a usar drogas, porque achava que era cool, sabe, e aí veio a Gisele. É uma referência, né, o que é ter um ídolo, a responsabilidade de um ídolo, né? Nossa, total, Fábio, e ela, nossa, influenciou muita gente, muitas negativamente, e aí a Gisele chegou com aquele aspecto saudável, com aquele corpo bonito, natural, e aí, na época, a diretora da Vogue americana, né, se apaixonou por ela e falou, nossa, eu quero essa menina na capa da Vogue, e aí, mudou tudo, assim, né, aí foi uma outra era, assim, de padrões de beleza, começou a todo mundo querer ser mais saudável, praticar atividade física, então, a Gisele, tem que tirar o chapéu pra ela, também. Pronto, falei de top model, da tua carreira, da covid, do começo de gravidez, e agora eu vou fazer uma brincadeira. Hoje à tarde, a Júlia ficou, aí você não vai me falar nem o qualquer, eu falei, não falo pra ninguém, eu vou falar pra você. Falei, pá, eu sou tua nora. Eu vou fazer... O que que ele falou? Ela não me falou, gente. Eu vou fazer a brincadeira do Eu Nunca! Yes! Roda a vinheta! Agora, antes disso, olha, a nossa equipe de assessoria perguntou qual o teu padrão de beleza ideal. Fala rapidinho, porque eu quero fazer a brincadeira com você. Tá. Eu acho, assim, que as marcas, os agentes de modelo, eles tinham que avaliar cada perfil. Acho que não seria um padrão. Eu acho que é uma coisa que vem de dentro. Claro que a menina precisa se cuidar. Isso, sabe? Eu sei que tem as plus sizes, que são maravilhosas também, mas eu acho que saúde em primeiro lugar. Sabe? Então, assim, se tu tem uma vida saudável, se tu gosta de malhar, fazer um exercício, eu acho que, sabe, cada um tem um estilo de corpo. Alguém tem um quadril mais largo, outro mais fininho, assim. Então, eu acho que as marcas tinham que olhar mais individualmente pra cada modelo, sabe? Não padronizar, assim. Eu acho que seria ideal, assim. Imagina, eu nunca seria modelo, Ju. Claro que seria. Eu sempre tive pernão grosso, cintura fina, não vou falar, vou falar, vai. Corpão, né? Não é quadril largo, não é bundão, é quadril largo. Imagina, jamais. Corpão. Aí eu quero dar um beijo no besão do Folkeando, gente, um grande artista que está aqui, me sinto muito lisonjeada, e vou usar o que a nossa querida Nini deu de sugestão. Então, vamos começar a brincadeira do eu nunca, hein? Ha, ha! Nunca me imaginei ser mãe, até ser mãe. Tempo! Tempo! Tem que botar a vinheta da Nina, né, Nini? É uma brincadeira interna familiar que a Nina, que é uma linda, ela brinca com a gente, ela faz as perguntas e fala Tempo! A Nina é demais, gente. Dez aninhos, ela já pega o microfone, já faz o programa dela, né? Daqui a pouco a Nina está nos telinhos aí. Então, Tempo! Então, vamos falar. Eu nunca me imaginei sendo mãe, até ser mãe. Me imaginei ser mãe, mas não agora. Me imaginava mais tarde. Pela profissão de modelo. Porque eu sabia que quando eu fosse mãe, primeiro que, né, ia mudar o corpo, eu não sabia como ia ser minha gestação, então eu teria que ficar um tempo parada. Então, eu... Eu achava que seria assim, mais pra frente, sabe? Aí, conheci teu filho, né? Conheci o neto e... Conheci esse gatão! É! Esse gatão! E aí, gente, as coisas foram acontecendo, né? A gente casou e... E aí, quando a gente casou, a gente já estava planejando, né? Porque a gente casou em setembro, e aí, no ano passado, e aí... Eu não ia retrasar. Nossa! Viajei. É, retrasado. É, já retrasado, já. E aí, no... A gente falou, no Réveillon, a gente vai começar a tentar engravidar. E aí, em fevereiro, eu já estava grávida. Então, a partir do momento que eu conheci o homem da minha vida, daí eu, né? Já tinha a certeza que logo seria a mãe. Antes disso, não. E você teve uma gravidez, graças a Deus, saudável. A Suzane, eu falei hoje, acho pra você... Não, ontem, né? A gente jantando juntos. E eu falei pra você que, nossa, que coisa mais linda ela ser a neném que é com o teu leite somente, né? Que você dá um leite que faz com que ela seja tão saudável, tenha aquela perninha gorducha da vontade. Ai, nossa! Né? Mas, tem uma coisa que eu penso, Ju, que muitas pessoas, até na internet, colocam a maternidade como... de uma forma muito romantizada. e daí perde-se a realidade, né? Porque você teve teus momentos de, claro, sempre disciplinada, né? Mas que teve momentos de sofrimento, de dor pra dar de mamar, né? Que é uma coisa que muitas mães não contam, né, Ju? Sim, nossa! Muito fã, né? Tu presenciou tudo. A mãe, a Carla também viram, o pai tava aqui e eu, por mais que eu estudei, né? Pra saber dar de mamar, eu tinha certeza que seria uma coisa meio que automática, assim, uma coisa natural. Não, o filho vai nascer sabendo, vai pegar o peito direitinho e tal. E não é bem assim, né? Tipo, claro, com algumas mães acontece assim, mas depois eu fui ver, né, compartilhando experiências que muitas mães passam por isso. E pra mim foram 25 dias sofrendo pra dar de mamar. Assim, os mamilos ficarem carne viva, nossa, foi muito difícil. e eu, assim, algumas vezes pensei em desistir, né, assim, poucas vezes, na verdade. Mas foi bem difícil, mas graças a Deus, né, eu também chamei uma consultora de amamentação, eu tive o apoio de vocês, né, que falavam, não, vai dar tudo certo, o teu leite tá, né, você tem leite e tal, daqui a pouco vai melhorar. Fiz mil coisas, né, tomei sol, passei chá disso, chá daquilo, né, tem vídeo lá no canal também contando como que foi pra mim. E, claro, a fórmula também tá aí, tem, né, outros recursos aí pra quem não consegue amamentar, e eu super entendo quem desiste, porque é difícil, é muito difícil. Tem mães que não tem apoio, né, a rede de apoio, não tem ninguém pra estar ali, não tem nenhum marido, sabe, não tem o pai, então, assim, eu super entendo e graças a Deus que existem outros recursos aí pra deixar os nossos bebês saudáveis. mas pra mim foi um desafio e eu, né, consegui superar isso e a Bebezuca tá aí com as coxinhas, né, pá, coisa mais gostosa. A coisa mais linda, gente, demais. E a Carlinha tá te elogiando, dizendo, né, de como você foi perseverante, guerreira, e também tem o detalhe da Suzane, né, de como ela é calminha, como ela foi uma bebê muito tranquila, né, de se lidar. A gente parece que decifrava rapidinho o choro dela, né? Sim. Carlinha, vem pra cá, assim que terminar essa quarentena de novo, meu Deus. Eu nunca, olha, vai ter tempo, não vale pensar essa. Eu nunca posaria nua pra qualquer trabalho que fosse. Tempo? Gente, olha as perguntas da sogra. Ai, eu vou fingir que não ouvir, pode contar. Olha, Fá, eu posaria nua, mas, assim, tipo, o nua artístico, primeiro lugar, eu odeio coisa vulgar, e a vulgaridade não tá só, não tá na nudez. Às vezes, a pessoa vai fazer uma foto com um vestido, vai ficar vulgar. Tem fotos que a pessoa tá nua, que é muito mais linda do que uma foto assim com o vestido. Então, eu acho que o importante é não ser vulgar, né, se for uma coisa mais fashion, uma coisa conceitual. Eu não mostraria nada, tipo, eu faria nua, mas meio que escondendo, assim, sabe, com as mãos e tal. Eu faria, assim. Não sei se o neto vai gostar. E eu, mas daí vocês conversam, aí não tem nada a ver com isso, eu só fiz uma pergunta. mas aí, você sabe que eu acho que eu também posaria nua se fosse, mas não nesse sentido. Eu acho que eu, eu tenho a impressão que passei da idade de fazer fotos sensuais nua. Mas, eu acho que eu faria, assim, um top less se fosse pra uma campanha pra câncer de mama ou alguma coisa assim, sabe? Acho que eu estaria na boa. Acho. Ó, gente, fica aí, hein, a dica. Vamos chamar com a morena, campanha câncer de mama. Você não extrapole o que eu falei, mas essa minha nora, eu vou te contar. Não, a causa é bem nobre daí. Eu nunca imaginei apresentar um programa de TV. Não, assim, até eu voltar a morar no Brasil, eu nunca imaginava. Eu imaginava fazer novelas. Isso sim. Tanto que quando eu voltei pro Brasil, a minha agência falou, ah, seria bom você fazer um curso, né, de atuação, cinema, televisão. Eu fiz alguns cursos aqui no Brasil. Fiz um, bem bacana, assim, os cursos, eu tava indo bem, mas eu não me identifiquei com aquilo. Eu não, porque atuar é uma coisa assim que você tem que viver um personagem. E eu sou canceriana, sou sentimental. tal. Era difícil pra mim, tipo, sair do personagem, sabe? Eu acho que, eu não sei, eu ia muito profundamente, assim, né, no... Reviver, assim, viver o que o personagem ia passar. E aquilo, assim, eu não curti muito. Então, depois veio o convite. Por isso que muitos atores fazem terapia, porque não é fácil você viver um personagem dentro da tua pele, né? E quem faz seriamente sabe o que é, né? Sim. Talvez, até depois, deve que, assim, a pessoa deve entrar num automático, não sei, né? Deve aprender e aí nunca mais tem dificuldade, não sei. Mas o... Pra num automático não deve ser legal também, É. O artista entra num automático... Pois é, a gente percebe, né? É. Mas, eu, nossa, tipo, cursos que eu fiz que eu saia chorando, assim, de, sei lá, porque tu tem, mas ao mesmo tempo foi muito bom pra me conhecer melhor, porque pra interpretar o personagem, tu precisa primeiro se conhecer muito bem, então eles te levam, assim, no interior, te levam pra lembranças, até da gestação, assim, tu viaja, sabe? Umas viagens, às vezes. Mas é uma escola incrível, mas eu não me identifiquei. E aí, veio o convite, né? De fazer o canal do YouTube e depois, foi uma fashion e aí eu falei, gente, será, né? Tipo, será que eu vou encarar isso? Eu nunca estudei pra isso, né? Assim, não fiz o jornalismo e tal, mas, né? Era pra falar sobre moda, um assunto que eu amo, né? Com a minha experiência e eu falei, quer saber, eu vou tentar, né? Porque eu acho que a gente tem que tentar, era uma coisa que eu comecei a fazer e eu tava gostando, então, a partir dali, né? Daí foi, fui aprendendo cada vez mais. Você é o que faz, você vira super, porque você não faz à toa, né? Você não faz nas beiradas, você vai e se aprofunda, por isso que dá tão certo. E daí, eu nunca, olha, tempo bem rápido, esse tempo, eu nunca queria que a Suzane fosse modelo. Ah, não me importaria, não me importaria, eu ia apoiar ela. Primeiro que assim, eu vou apoiar ela em tudo que ela quiser, eu acho que, né? Não sei, eu como mãe, agora, o que eu mais peço, assim, o que eu mais oro é pra que ela tenha muita saúde e seja feliz. Se ela, qualquer coisa que ela quiser fazer, eu vou apoiar, né? Se for uma coisa que vai fazê-la feliz, e aí, claro, né? Eu vou, se for modelo, eu vou ter muita coisa pra poder ensinar, pra alertar, pra não se influenciar negativamente, né? Então, se ela quiser, eu vou fazer. E aí, eu acho que é um desejo de todas nós aqui, as mulheres, né? A Cláudia, a Carlinha, a Nini, todas torcendo pra que ela possa ter um trilhar feminino muito bonito. Aí, você veja, Júlia, que ainda nós temos um monte de dificuldades, né? Como mulheres, né? Como feminino, né? Qual o teu desejo pra Suzane, quando ela tiver lá seus 20 anos, seus 18 anos, né? No sentido feminino da coisa. Pois é, Fala. É, eu acho assim, eu acho que ela tem que correr atrás dos sonhos dela, né? Do que ela quiser fazer pra vida dela. Eu acho que, sei lá, vão ter muitos obstáculos, mas assim, eu vou estar sempre apoiando, fazer ela acreditar que ela pode, o que ela quiser. Mesmo se daqui 20 anos ainda tiver, por exemplo, muitas dificuldades pras mulheres, né? Dependendo até da profissão que ela tiver, porque eu acho que algumas profissões, por exemplo, profissão de modelo é o contrário. Os homens ganham menos, os homens não têm tantas oportunidades. Então, pra mulher, a profissão de modelo é maravilhosa, assim. Então, eu acho que depende muito, mas mesmo que ela escolha uma profissão que ainda tenha dificuldade, né? Esses obstáculos, eu vou estar sempre apoiando, porque eu acho que uma base familiar é muito importante, né? E espero que ela seja perseverante e pelo que a gente vê, Fá, né? Ela é calminha, tranquilinha, mas ela já tem uma personalidade, né? Gente, com quatro meses, ela sabe exatamente o que ela quer, né? Quando ela quer brincar, quando ela quer dormir e ela nunca quer dormir, né? Porque ela quer ver o mundo com aquele olhão dela lindo demais, né? Então, ela já mostra que tem uma personalidade que, eu não diria forte, mas ela diz o que ela quer. É muito bacana isso. É, é como tu falou antes, ela é transparente, assim, né? E eu acho que isso é muito bom também, porque eu, assim, como modelo, eu lembro que no início eu era, tipo, muito boazinha, sabe? Eu meio que queria agradar todo mundo, então, assim, eu me colocava por último. Eu acho, assim, não é nem 880, né? A gente não pode ser egocêntrica, só pensar na gente, mas também não pode ficar lá, ser a última pessoa, fazer tudo pelos outros, mas esquecer de si mesma. Eu, no início, só era um pouco assim, e muito difícil foi em mim. Só a minha, menina, aí as pessoas se aproveitavam, sabe? Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio, e claro, isso aí só é a vida, né? Tipo, é vivência. Eu aprendi na marra, lá, levando na cabeça, mas eu acho que esse equilíbrio, assim, é muito importante, né? A gente tem empatia, olhar para o próximo, né? Um ajudar o outro, mas também não esquecer de si mesma. E eu acho que a Suzane já, né? Já é transparente nisso, assim, que me deixa muito feliz. Ela já mostra quem ela vai ser. Aí eu queria te fazer um convite, Júlia, para o meu canal do YouTube, que eu espero que você aceite, que é ler o Tarot de Oxo. Eu queria que você tirasse as cartas comigo e a gente pudesse se aprofundar nessas cartas que são cartas que trazem crescimento pessoal. Se você topar, a gente faz para o canal da Fá. Claro, Fá. Nossa, lembra? Faz tempo que é a última vez que a gente fez. Isso. E eu amei. Nossa, é muito bom. A Fá tem uma sensibilidade, assim, e aquilo me ajudou muito, eu lembro. Nossa, tipo, foi uma, assim, abriu a minha mente, né? Então, eu gostei muito e já está na hora de fazer de novo. Bora. Vamos fazer. Quem sabe lá no terraço da praia, como sempre, né? E hoje, antes de terminar, eu vou ler uma frase, porque acho que não vai dar tempo de ler todas as que eu queria, porque nós temos, o que? Uns sete minutos. Mas, eu peguei esse livrinho que se chama Os Cem Menores Contos Brasileiros do Século, né? Que é do século passado, vai? Não é desse, é do século passado. E ele foi organizado pelo Marcelino Freire, que é um querido, é um super escritor e um grande mestre, foi meu mestre nas escritas, e ele selecionou os melhores mini contos e eu quero falar uns dois para a gente conversar sobre eles. Lógico que sobre mulher, com autoras mulheres, já que nós estamos falando de mulheres, mas tem autores homens aqui bem bacanas também. Então, essa autora se chama Adriana Falcão. Olha só. Ali, deitada, divagou. Se fosse eu, teria escolhido Lírios. Essa frase me tocou, porque hoje, todo mundo, julga todo mundo. se fosse eu, como imponência, e a gente vê os cancelamentos nas redes sociais, e a gente vê as pessoas ofendendo as outras, nas redes sociais, e se escondendo. O que você acha desse movimento que a gente está vivendo hoje, social? Nossa, Sofá, assim, o lado bom das redes sociais é que nós temos voz, né? Tem muitas coisas que a gente pode passar positivas, as experiências, mas também tem o lado negativo, que é você não estar na frente da pessoa, então, você está por trás, ali você fala qualquer coisa, e tem esses haters, então, é muito fácil também julgar uma pessoa sem conhecer, sem saber a estrada dela, a experiência, o que ela passou na vida. Então, acho que é muito fácil chegar ali e colocar um comentário negativo. Infelizmente, tem muito disso na internet, e eu acho uma pena. Eu acho, assim, muitas pessoas, por exemplo, os artistas, já meio que aprenderam a relevar isso, porque a gente sabe que às vezes não é uma coisa construtiva, a pessoa está ali só para, sei lá, é como haters, para odiar a pessoa, mas eu acho que a gente tem que saber filtrar isso, porque tem muito perfil fake também, pessoas que usam fakes para ir lá falar mal dos outros, eu acho uma pena isso, uma perda de tempo. E eu fico pensando que satisfação deve trazer para uma pessoa que faz isso, eu fico imaginando, imaginando, o que deve trazer de bom, fazer isso contra o outro, eu não digo, às vezes a gente vai discutir com uma pessoa que fez algo que foi ruim para você, mas mesmo assim a gente tem que saber discutir, mas as críticas estão avolumadas e assim, muito baixas, uma pena, eu estou aqui na dúvida, qual que eu vou escolher? Vou escolher a segunda bem rapidinha, olha, essa é da Andrea Del Fuego, adoro ela, ela escreveu, se for o capeta, diz que eu estou no banho, muito legal, você já foi tentada a fazer coisas que você teve que dizer, olha, sinto muito, estou no banho, vai embora, não é comigo, tchau, tchau, você se lembra de alguma situação que você tenha vivido? essa frase aí, a primeira coisa que me veio na cabeça foi a questão de ser positivo na vida, né, se for uma coisa ruim, não quero nem saber, né, eu quero só viver com as coisas mais positivas, eu acho que é uma frase muito boa, gostei dessa aí, hein, porque a gente vive tanta coisa, tanta notícia ruim, né, eu, sinceramente, para mim é difícil, sabe, tipo, ler tanta coisa ruim, teve um período, né, na quarentena que a gente não estava mais nem lendo as notícias e tal, porque, sabe, a gente não sabe mais o que é verdade, existem as fake news também, então, eu acho que se a gente puder, né, ir lá, sempre para o lado positivo, né, às vezes, até as companhias, né, as pessoas, sentir a energia da pessoa, se não for uma coisa boa, se afasta, sabe, faz aquela limpeza na tua vida, que isso aí, com certeza, vai te fazer melhor, né, é difícil, às vezes, fazer isso, mas eu acho que é importante, e é muito bom, assim, por exemplo, que nem o meu marido, ele é uma, meu Deus, a pessoa mais positiva, assim, que eu conheço, e eu sempre fui, mas convivendo com ele, nossa, a gente fica cada vez mais, né, Fá, e, nossa, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, e desde pequeno, né, Fá, ele é assim, e eu admiro isso muito nas pessoas, então, eu acho que é uma coisa que todo mundo poderia tentar fazer, né, sempre tem o copo meio cheio, meio vazio, vamos tentar ver o meio cheio, né, então, eu acho que é uma coisa... se o copinho não deu certo, ah, vamos tentar o outro, né, e se não deu certo, talvez não seja aquele o foco, né, vamos mudar o foco, vamos para outro lugar, né? Nossa, eu sempre fui muito assim, sabia, Fá? É, tipo, assim, questão de, que eu morei em vários lugares, né, e eu tinha sempre que escolher, imagina, uma coisa assim, você vai morar em Milão, você vai morar em Paris, eu sei que são escolhas boas, mas, se alguma coisa estava dando errado, eu já pensava, tipo, eu poderia me frustrar, sabe, tipo, ah, eu não peguei esse trabalho, está dando tudo errado, não, calma, tipo, olhar mais assim, abrir a cabeça, sabe, tem outras oportunidades, uma porta fechou, outra vai abrir, a gente não ficar, né, se focar só nas coisas ruins, nas coisas que não estão dando certo no momento, que até no futuro a gente vai entender, né, eu acho que se a gente for positivo, trabalhador, do bem, pode não estar dando certo agora, né, mas no futuro você vai entender porque que não deu certo, e depois as coisas vão fluírem. É, e às vezes mudam os caminhos, a gente fala, nossa, nunca percebi como foi bom, né, minha linda, eu vou ter que me despedir de você aqui na live, mas a gente continua juntas aqui em casa, quero dizer que é um grande prazer em trazer você, né, no mês das mulheres, que sempre me traz surpresas tão boas do feminino, né, essa perseverança, agora como mãe também, uma mãe tão dedicada, tão delicada, né, é muito gostoso ter você por perto, como profissional e como Nora, tá bom? Ai, brigadão, Fá, nossa. Quero agradecer toda essa família tua, que tá aí, que é um homem de paixão, a minha assessoria, os fãs, os amigos, gente, muito obrigada a todos, e eu vou deixar você falar. Tá, nossa, Fá, eu que agradeço aí o convite, é uma honra estar participando as tuas lives, eu te admiro muito como pessoa, como mulher, né, e eu sempre falo pra todo mundo, que eu tenho muita sorte de ter como sogra, de poder conviver contigo, aprendo muito, né, contigo, tu é muita inspiração pra mim, e, então, muito obrigada, e agradeço também a mulherada que tá aí presente, os homens também, e até que o Léo tá ali, o personal, né, que tá me dando aula pelo Zoom, pra voltar em forma, e convidar toda essa mulherada, então, pra se inscrever no nosso canal, né, mundo de Júlia e canal da FAA, tá bom? Isso. E um beijo pra minha família, que tá toda ali, que eu tô morrendo de saudades. Você sabe que eu não vejo a hora de ver vocês também, venham pra cá, assim que terminar essa quarentena toda, e tudo melhorar, tá bom? E beijo pra todos vocês, tá bom? Muito obrigada. Excelente final de semana. Tchau!